Nós mostramos ontem aqui no Balanço Geral, estas imagens. As denúncias dos moradores do bairro José Conrado de Araújo. Olha outra irresponsabilidade. Aí não dá, né gente? Vamos combinar? Aí não dá, a gente quer conscientizar, mas é uma bagunça, uma lambança generalizada. Bairro José Conrado de Araújo, os pneus armazenados de forma absolutamente incorreta, céu aberto. E vai colocando em risco as vidas das pessoas, um descaso total, uma absoluta irresponsabilidade. Esses pneus, da forma que estão, do jeito que eles estão, sendo armazenados, vai se tornando, eles vão se tornando um tremendo do criadouro do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, que mata, que faz a festa no lugar feito esse. Ah, mas essa aí é a nossa atividade. A sua atividade não pode colocar em risco a saúde coletiva, a saúde da população. Já tivemos, inclusive, uma morte confirmada aqui no estado. Eu fico impressionado. Pois então, já temos resposta da Insub. Sobre essa situação, vamos lá. A empresa disse que vai notificar a proprietária do galpão e que o programa de combate ao Aedes aegypti vai enviar equipes para realizar o bloqueio de transmissão da arbovirose no local. O espaço é responsabilidade da empresa Tand, que realiza serviço de logística reversa em pneus descartados irregularmente pela população. Aliás, só para lembrar esse pessoal, além de colocar em risco a população local, a saúde do pessoal, eles próprios se colocam em situação de risco gravíssimo. Não é verdade? Quem trabalha lá está correndo um sério risco. Dengue mata. Não dá para brincar. Dengue mata.